Bem pessoal, assim como eu cravei o vídeo inicial, certo? Isso aqui é a gente que fez. Olha o resultado aí, de um trabalho de equipe, certo? Trabalho de equipe é assim, ó. Pegamos a casa daquele jeito, certo? E olha isso. Parede toda branquinha. Totalmente branca. É. Aqui é o processo de secagem, hein? Aqui ainda está no processo de secagem. É isso. Breve ela vai estar 100% seca, ou seja, igual a essa daqui, ó. Estilo igual esse aí não existe não, só a minha, né? É estilo único. É. Estilo único. Então, como eu falei, o Hélito, nosso engenheiro civil aí. Está aprovado o serviço. É. Está aprovado. Claudinho, o Claudio José Alves, conceito, capítulo. Precisa pra mim, então. Emerson na atividade ali, ó. Encerrou a carreira do Barcelona. Sem ele aí, o serviço não vai pra lugar nenhum, viu, velho? É. Grande jogador de férias aqui em Salvador. Nossa, velho. Da terra de vampiro. Mas, umas oito horas atrás, ele estava no Barcelona, agora ele já está em férias. Pagando o pau dele aqui, certo? É. Então, pessoal, agradeço. Mostra a humildade. Agradeço. Fica aqui essa dica pra vocês, certo? Pois somos profissionais. Profissionais. Na área. Cura. Certo? Não, deixem o curtir no YouTube. Alana atividade, certo? Acesse lá, se inscrevam e tenham essa curtida aí, pois somos guerreiros. Somos nazarenos, certo? Então, peço muito a vocês. Obrigado, curtam e se inscrevam no canal Alana atividade. Eu não aguento não.